Meu nome é Marcelo Moreta e eu sou do Vivendo Investimentos, a empresa que, apesar de usar o dinheiro como meio, tem a finalidade, finalidade de te dar tempo. É muito importante esse detalhe, porque senão a gente fica com as crenças, ah, esse pessoal só pensa em dinheiro, dinheiro é o mal, não sei o que, fica com essa onda toda, esse mimimi, e quando a gente fala assim, não, dinheiro é o meio, a finalidade de tudo isso é a gente ter tempo, a gente ter tranquilidade e a gente alcançar, aí é meio meiguice, mas olha, alcançar nossos sonhos, mas é verdade, a gente está aqui cheio de sonho, a gente tem vontades, sonhos, e a gente às vezes não põe o foco devidamente nesses sonhos, e aí passa a vida e dá aquela história de deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Não pode, né? Não pode, que não é legal, porque lá na frente depois você fica arrependido, porque o tempo passa. Esse é inexorável. Então, assim, se você der passos para o caminho de realização de sonho, ótimo, né? Ele vai se realizar. Agora, se você fica com sonho, 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 e está dando passo para o lado ao contrário, é o justamente que a nossa escola faz, nossa escola, peraí, qual é o teu sonho? Não é o primeiro ponto, né? Isso que eu acho muito legal, que faz toda a diferença em relação a investimentos, que a coisa mais importante que tem quando você vai fazer um planejamento financeiro é a questão de qual é o seu sonho. Eu vejo muito pouca gente se preocupar com isso, né? Você vai investir o seu dinheiro no banco lá, tal, não sei o que, ele, né? Qual é o melhor investimento? Ah, esse daqui que rende bem, ah, legal, põe aí, tal, não sei o que. O que é isso, né? Para que ter mais dinheiro, né? Não é mais dinheiro. Para que o dinheiro serve? Não, dinheiro serve para realizar aquele sonho meu. Qual é o seu sonho? Ah, meu sonho é comprar uma casa. Ok, então essa é a finalidade, esse é o fim. Comprar a casa, esse é o fim? Ok, então tá bom. E aí sim a gente começa a trabalhar o planejamento focado no sonho. Por quê? Porque o sonho é a mola propulsora de qualquer planejamento. Você não vai conseguir guardar dinheiro se você não tiver um sonho, né? E aí, de novo, né? A gente sempre fala aqui, eu não canso de repetir, né? Que esse sonho seja uma coisa bacana, né? Ah, não, eu vou guardar dinheiro para os dias difíceis. Não, criatura, não faça isso, não faça isso. Por quê? Você está pedindo para o universo dias difíceis. Olha, tomara que os dias difíceis venham para eu poder gastar o meu dinheiro. Não pode, né? O universo vai falar, ele quer lá dias difíceis. Vamos mandar dia difícil para ele poder gastar o dinheiro dele, entende? Não, a gente fala assim, né? O sonho, sonho bacana. Qual é o seu sonho? O meu sonho é sair das dívidas. Ok, então vamos trabalhar essa questão de sair das dívidas, né? Vamos pôr foco na tua vida financeira de modo a construir sair das dívidas. É um processo. Dá para fazer isso? É lógico que dá. Existe a não possibilidade de não se realizar? Lógico que não existe. Existe sim possibilidade. O que precisa é pôr foco. A gente não põe foco. A gente está endividado. A gente acha que se pegar empréstimo melhora, a gente acha que não vai mudar, né? O ser humano é otimista por natureza. É assim, né? Todo mundo vai morrer. Se você não for otimista, a gente está perdido, né? Porque todo mundo vai morrer, né? Então você é otimista, então sempre acha que as coisas vão melhorar. Alguém vai dar um jeito. Você está endividado, fala que alguém vai dar um jeito. Você não tem dinheiro guardado, não. Alguém vai dar um jeito. Ou você tem um bom emprego, está lá ganhando um bom dinheiro, não sei o quê. Não se preocupa, né? Como é que você vai fazer para se manter quando você parar de trabalhar? Ou quando você cansar de trabalhar? Ou quando você eventualmente foi impedido de trabalhar pelo peso do trabalho, né? A gente sempre fica no otimismo de que alguém vai dar um jeito. Não é assim, né? Quem tem que dar esse jeito é você. Não tem jeito, né? Quem tem que dar um jeito é você. Então é bom você pensar, o quanto mais cedo pensar, mais fácil de fazer, né? Alguma coisa para que você tenha a questão do seu sonho realizado. Qual é o seu sonho? Sai das dívidas. Comprar uma casa. Comprar um carro. Independência financeira. A gente bate também muito nessa tecla. Independência financeira, o que é? É você ter um dinheiro, os juros desse dinheiro pagam suas contas. Você ter um dinheiro, os juros desse dinheiro pagam suas contas. Essa independência financeira, né? Ah, é legal esse sonho. Ok, então vamos começar a construir. Esse é o seu sonho, é. Mas não é um é. É um é de verdade, né? É um é poderoso. É um é forte. É, esse é o meu sonho. É isso que eu quero. Precisa ser esse sonho. Eu preciso dessa força dentro de você, né? Para que a gente consiga te levar. Percebe que o movimento, assim, o que a gente consegue fazer dentro da escola é te dar técnicas. Muitas técnicas para investimento. Muitas técnicas para você conseguir caminhar. Agora, a força de vontade tem que nascer dentro de você. É história de quebrar o ovo, né? Uma força externa quebra o ovo. Uma força interna nasce uma galinha ali dentro daquele ovo. Percebe? É um é é exatamente o mesmo processo. Não é nada diferente. Você está aí me escutando. Eu estou plantando ideias na sua cabeça. Eu estou colocando ideias na sua cabeça de possibilidades. A força tem que vir dentro de você. Opa, eu quero isso. Pronto. Aí você me permite permite que com as técnicas que eu vou te ensinar, você atinja as coisas que você quer. Mas esse início tem que ser você. Esse início, esse chama é qual é o seu sonho. Essa força, essa faísca inicial. Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? O que você quer? Percebe? Isso vai te dar força. Aí pronto. Ah, tem o sonho. Está definido o sonho. Está determinado qual é o seu sonho. Então, eu vou transformar ele em objetivo. Que nem fala o Francisco aqui, nosso sócio. Ele fala assim, o objetivo é um sonho com data. Sonho é sonho. Fica sonhando, sonhando, sonhando. Passa 300 anos e está sonhando. Não, precisa colocar uma data nesse sonho. Aí deixou de ser sonho e virou objetivo. O que a gente faz é o processo de você identificando esse sonho, para tornar ele palpável. E aí como é que faz? Vamos pôr uma data. E aí você começa a trabalhar, porque tem essa força dentro de você. O que a nossa escola faz? A gente dá várias técnicas. Primeiro a gente mostra as possibilidades. Te dá as várias técnicas para você caminhar. Para você caminhar. Porque vai caminhar na direção correta do seu sonho. E aí a coisa começa que nem caminhar uma montanha. Você desceu uma montanha, o teu sonho está lá embaixo. Você começa a descer a montanha e começa a correr. Esse é o processo. Porque vai no embalo, vai no embalo. A história do embalo. Vai embalando, embalando, embalando. Vai direto ao teu sonho cada vez mais rápido. Isso é muito legal. Os alunos nossos que entram nesse processo, a gente percebe quando eles entram nesse processo, é impressionante as coisas que a gente escuta. De falar assim, olha, eu não tinha dinheiro, mas de repente começou a aparecer dinheiro. Eu não sei nem de onde. Eu não sei nem de onde vinha esse dinheiro. É muito comum você escutar isso. É aquela história da mente próspera. Ele sintonizou com a mente próspera e aí vai. E eu não estou falando aqui de milhão, bilhão. Não é. Cada um tem o seu tamanho. Tem gente que tem tamanho para 10 milhões. Tem gente que tem tamanho para 1 milhão. Tem gente que tem tamanho para 10, 20, 30 mil reais. Não importa. Não importa o seu tamanho. Os processos são os mesmos. Eu já falei que eu lidei já com muitas pessoas que tinham um salário bem pequeno, extremamente bem resolvidas no mundo financeiro. E já lidei com pessoas que ganhavam 80, 90, 100 mil reais por mês, extremamente destruídas na vida financeira. Então, não é tamanho. Logicamente que eu já lidei também com gente que ganha muito pouco e está cheio de problema, como já lidei com gente que ganha muito e está todo resolvido. É óbvio, são os dois, são as diversas possibilidades. O que a gente percebe é que as pessoas que estão bem resolvidas são pessoas que têm um sonho muito claro. Qual é o seu sonho? Era a mesma coisa de você entrar num ambiente bancário, antes de você entrar para conversar com o gerente e perguntar, peraí, qual é o seu sonho? Vê se alguém... E eu não estou aqui falando mal de gerente, nem nada disso. Esse é o processo que existe. O banco está lá, tem um monte de produto, é bacana, é legal, mas você vai lá, senta lá com uma pessoa que tem que cumprir meta. Ela tem que dar lucro para a empresa dela. Então, nem sempre o que ela precisa vender vai ser o que é bom para você. Por isso que a gente, dentro da nossa escola, mostra para você as várias possibilidades, para você escolher o que é do seu agrado, para você entender o que é importante para você. E assim, todo conhecimento que a gente dá, ele é extremamente prático. Ele é extremamente prático, eficiente. A gente não fica ali, vou entrar no mínimo detalhe do mundo financeiro, porque no final, veja, você quer aprender finanças ou você quer realizar sonhos? Não, quero aprender finanças, ok. Começa com esse nosso treinamento que é básico, gratuito, e depois tem os cursos avançados para você se envolver no mercado financeiro. Não, não, não. Olha, eu não quero aprender finanças. Eu não quero ter educação financeira, eu quero ter sonho realizado. Ah, tá, então vamos lá, a gente também tem o processo. Treinamento gratuito. E aí você vai perceber as possibilidades de atingir o seu sonho. E aí, gosto de falar também um negócio, não sonha pequeno. O problema de sonhar pequeno é atingir, né? Então assim, não sonha pequeno, sonha grande. Sonha grande. Eu já vi muita gente lá, já passou muita gente, que quando falava o sonho assim, né? A gente também tem as nossas crenças, é óbvio, né? A gente falava assim, caramba, arrojado, hein? Arrojado, hein? Falava até assim, caramba, né? E aí eu vi pessoas realizando. É muito legal, é muito interessante. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida 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 A rádio que muda a sua vida